Bom, vamos lá, sem desculpa para não estudar, e hoje é dia de Python, bora para mais um desafio de Python, desafio 25, sem enrolação, então eu queria falar que eu estou seguindo aí a playlist do canal Curso em Vídeo, que é a playlist de Python, para quem quiser aprender Python do zero, o link está na descrição, é só seguir aí, eu sempre deixo o vídeo da aula, da playlist, então quem quiser aprender o curso, está aí, fechou? Bora para o desafio número 25, ah, vou falar que eu fiz aqui as primeiras aulas, é, aulas e desafios, e cadê? Aqui, desafio 25, estou no desafio 25, fiz o 24, hoje é o desafio 25, desafio 25, vou colocar em tela grande, crie um programa que leia o nome de uma pessoa e diga se ela tem Silva no nome, beleza, eu acho que vai ser parecido com o outro, então vai ser assim, é, nome é igual, deixa eu ver, deixa eu ver, input, certo? Input, digite seu nome, cadê? Eita, digite seu nome, beleza, a pessoa digita o nome, aí aqui, ele deu um ponto, qual que é o, o que tira o espaço? Apaga os espaços? Apaga os espaços, strip, é isso aqui, aí ele deu um ponto, strip, aí vai apagar os espaços, né? Porque aí a análise vai ser feita assim, é, print, certo? Print, um, o que que vai printar? Printar o nome da pessoa, ok? Vai analisar, vai analisar tudo, não é? Analisa tudo, ou eu coloco o número de casas? Não, vai analisar tudo, certo? Ponto, é, como que ele fez no outro, né? Vou lembrar, mas é, o que que ele fez? Ele colocou o ponto, é, upper, né? Upper, porque, não é isso mesmo? Por que eu lembro que ele colocou o ponto, porque aí vai ser igual a, um, como que é? Igual a, ao nome, não, a Silva Silva Silva, aí tem que ser assim, Silva, aí vai procurar Silva Não é isso? Tô ficando maluco, bora testar? Run, 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 digite seu nome André Silva Junior Falso Falso Deu falso? Deu falso? Tem Silva Deu falso Eu fiz alguma coisa errada Fiz alguma coisa errada Fiz alguma coisa errada Fiz alguma coisa errada André André Silva Junior Falso 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 E agora? Caramba, que droga Ele, ele não tá indo Por quê? Deixa eu ver o negócio Silva Silva Junior Falso 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 Deixa eu ver Fazer igual o outro Deu de 0 A 8 Certo? Não, deixa eu ver De 0 a 5 0 a 5 E aí Ele vai analisar Silva só Silva Junior True Ah, beleza Assim ele analisa só o Silva Se eu colocar assim De 0 a 20 0 a 20 Colocar Silva Silva Junior É Gomes Falso Falso E falso Ele não analisa, cara Não analisa tudo Ele não faz Análise Não funciona Então Igual o outro, né Caramba Ele não funciona Poxa vida O que eu faço agora Da minha vida? Ele não funciona Não funciona Não funciona Caramba E agora? Caramba Deixa eu ver Deixa eu ver o negócio É Caramba Segue É Deixa eu ver Print Tá Nome Ponto Find Aí eu vou colocar aqui dentro Do parênteses Isso aqui, ó Será que funciona Tem isso aqui Na verdade Ah é Deixa eu ver Se funciona Digite seu nome Silva Junior Gomes Deu erro Por que deu erro Caramba Not Boo 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 é aquele verdadeiro ou falso, né Não é? É verdadeiro ou falso? Não tem Drink Colocar Mas ele interpreta como? Não precisa colocar, né? É isso que é Esquisito You Va Junior Gomes Olá Ai caramba Aqui Na verdade Eu tenho Incluir isso aqui, ó Né? Incluir isso aqui Na verdade O que eu posso fazer? Eu posso fazer Ao contrário Eu falo Pra ele Fazer assim É Nome Ponto Upper Nome Ponto Upper? É Nome Ponto Upper Beleza? Aí ele vai procurar Silva Grandão Será que vai? Ó Meu raciocínio Ele Vai digitar um nome Aí Ele vai Passar tudo Pra letras maiúsculas E depois vai procurar Se tem Silva Em letras maiúsculas Vamos ver Digite seu nome Silva André Gomes Ana Menos 1 Não tem Era pra Falar que tem Era pra Falar que tem Ele não Passa tudo Pra letras maiúsculas? Por que Cara? Não vai Era pra Funcionar desse jeito Não era? Eu tô Colocando tudo Em letra maiúscula Tudo Em letra maiúscula Certo? O nome Ponto Upper E depois Ele vai ver Nome Ponto Find Ou se Se eu fizer assim É Avaliação É igual Aí eu faço isso aqui Avaliação Será? Deixa eu ver Aval Assim Aval Tá? Aí depois eu Aval Find Aí eu procuro Dentro de Aval É isso? Silva Junior Gomes Deu zero Então quer dizer Que existe É que ele não Mostra true Mas ele mostra Quer dizer Que existe É que eu não sei Fazer esse zero Virar true Verdadeiro Será que é Desse jeito? Não é Pra mostrar true É pra mostrar verdadeiro Que droga Droga Que droga Desse jeito Errado Acho que Desse jeito Não se faz Ai 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 Ó Deu Assim Deu certo Mas Ele não mostrou Verdadeiro Por que Aqui que é Pra mostrar Deixa eu ver Aqui Cria um programa Cria um programa Que leia o nome De uma pessoa E diga se ela tem Silva no nome Tá E diga É que É pra dizer Sim Ela tem Silva no nome Print Eu não sei Transformar esse zero Pra yes Sim Mas deu certo Né Quer dizer O zero Quer dizer que sim Agora se eu colocar Deixa eu ver É Pra Julia Romeu É Ana Menos um Menos um Não Aqui é pra ser True Ou false Mas deu certo Vai Será que desse jeito Vale Conta Aí que tá Né Não sei Vamos ver a resposta Bora ver a resposta Esse eu considero Que eu fiz Vai Não sei Vocês tem que comentar E ver se tá certo Comentarem aí Se tiver certo Ou se tem que fazer De outro jeito Desse jeito Valeu Porque deve ter um jeito É que eu não sei Transformar o zero E o menos um Pra quando Print É if Se Menos um Menos um É Else Print É ok Eu queria isso Né Eu não sei como é que funciona Essa parada De if Else Entendeu Assim ó Certo Aqui roda Vamos lá Nome Digite seu nome Silva Junior Jardim Zero Zero Tá Colocar If Zero If Zero If Zero É isso Deixa eu ver Digite Silva Junior Jardim Jardim Ok Olá Hahaha Ai meu Deus Ai meu Deus do céu É nada Caramba Calma lá É nada Deixa eu ver Deixa eu ver If É Menos um Else Haha Vamos lá Print Print Não 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 Calma aí Eu vou até rodar de novo Vamos lá Vê se vai Silva Junior Jardim O nome está ok O nome O nome Contém Contém Tem acento? Contém É Silva Silva Então Está Ok Tá Tudo Ok Certo? Beleza? Agora é o seguinte Como é que é? É tab? Aqui Tab If Menos um Else Vamos lá Print Print Eu acho que nem precisa desse parênteses aqui Eu acho Opa Nem precisa disso aqui Print Opa Opa Print Ó Eu não acredito que deu certo Deu mais que certo Isso aqui Nem o professor fez Isso aqui Pode ter certeza Eu tentei fazer no vídeo passado Cara E não deu certo Esse else Maldito aqui Eu sei que é Se então Cara Eu sabia disso aqui Eu já tinha Tô ligado Agora Agora eu apliquei Pô Olha Olha que maravilha Agora foi Pô Print Cadê? Print Eu fiquei feliz Não sei se deu pra perceber Eu não sei se deu pra perceber Mas fiquei feliz Deixa eu ver If Menos um O nome Não Contém É Silva 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 Aqui Opa Deixa eu ver Vamos Colocar O nome contém Silva Então tá tudo ok O nome não contém Silva É Portanto Não Está Ok Colocar né Mais bonitinho Portanto Ó Meu Deus do céu Que código é esse Vamos ver se roda Ai meu Deus Pode Dois if Dois else A linha 5 O nome Caramba Não pode De uma maneira errada Puxa vida Só o zero Então Como é que eu faço dois? Será que tem que ser assim? Com parênteses? Não vai Ai cara Que droga Eu tava feliz Agora já Opa O que é isso aqui? Apaga isso aqui Ó Não vai Não tá indo Minha 4 Não Não tá indo É O nome Under Under Termined String Literal Poxa vida Só vai De uma Só E zero Então Mas como é que eu faço duas vezes? Ah agora não vai nem mais nenhuma Por que? O que que eu fiz? O que que eu fiz? O que que eu fiz? Ai cara O que que eu fiz? If else Print Tem que colocar Parênteses? O que que eu tô errando? Print Nome Ok Ai caramba Cara O que que eu tô errando? O que que eu fiz aquela hora que foi? Agora não tá indo mais Olá Não tá indo Aquela hora foi Meu Deus Eu não acredito Agora não foi Ah cara Macanagem Não sei o que eu tô errando Tá vendo? Coisa nova Eu fui querer Dar um passo além Não vai agora Que Sei lá O que eu tô fazendo Pô Aquela hora foi Cara Rodou Não tô ficando louco O que que tem de errado aqui? E é isso E é o sim Lembro O que que eu fiz aqui Cara Caramba Vou ter que voltar tudo Até Tava rodando Ó Tem uma barra ali Né A barra eu coloquei sem querer O que que era? Ó Isso aqui eu criei Tô voltando até Rodar de novo Ó Aqui Isso aqui rodou Né Rodou Então eu preciso colocar uma barra aqui em cima Se eu só colocar uma barra invertida aqui Ó Cadê? Colocar uma barra Aí aqui eu faço If Menos um É isso? Else Tá Parênteses Print Print Parênteses Tá 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 Vou lá Aqui pra dentro Opa Aí beleza O nome Não Contém Silva Portanto E Portanto Não Tá Ok Será que vai agora? O nome contém Silva Então está tudo ok Tem que ter uma barra aqui É isso? Essa barrinha Será que é isso? Digite o nome Silva Gomes Junior Junior O nome O nome Cadê? O nome contém Silva Então está tudo ok Oi? Caramba Caramba Então eu preciso dessa barrinha mesmo Que da hora Que da hora Foi Então bom saber Eu preciso dessa barra aqui Sabia Agora deixa eu testar Antônia Maria Júnior O nome contém Silva Então Está tudo ok Não Não Era pra dar Menos um Não está tudo ok Ih rapaz Agora Agora não deu né Deu certo Deu certo Deixa eu ver Maria O nome contém Silva Então está tudo ok Não Então está errado Não está errado Deixa eu tirar isso aqui E rodar Tirar isso aqui Rodar Deixa eu ver o negócio Maria Tem que O nome contém Silva Então está tudo ok Ah não Então Não está funcionando Não está funcionando Que droga Não está funcionando O nome Maria O nome contém Silva Então está tudo ok Ah Eu comemorando Fiquei felizão A toa Agora vem o choque De realidade né Poxa vida Eu achando que Estava melhor que do professor Poxa vida Está vendo Está vendo Isso aqui Isso aqui eu não aprendi ainda Velho O que eu fui tentar Querer fazer isso aqui Mas ó Pelo menos Desse jeito Desse Desse jeito Ó Vai zero e menos um Ele não mostra True e falso Mas ele mostra Zero e menos um Certo Pelo mesmo raciocínio Mais ou menos Do outro exercício Vamos ver a resposta Vai Opa Like Deixa o like Taquizão Calma aí Deixa eu voltar Seu nome é Silva True Seu nome tem Silva Verdadeiro Vamos ver Vamos ver Então coloca O resultado é esse Eu quero saber Se tem Silva Dentro do nome Tá No exercício 24 Eu quis saber Se o nome começava Com a palavra santo Sim E fica mais fácil Porque você sabe Exatamente onde procurar Eu queria que a palavra santo Estivesse entre a letra 0 E a letra 4 né Dentro das 5 primeiras letras Agora eu quero Silva Em qualquer lugar Se eu fizer aqui por exemplo Se eu fizer exatamente Como tava antes Si O nome Começando na primeira letra Indo até a quinta letra Que é 6 É igual a Silva Desse jeito aqui Aparece muito com o anterior Vamos executar Ah mas aí é só a primeira parte Sim Posso utilizar Em vez de um método Um operador do Python Que é o seguinte Eu quero saber Se Silva Está dentro De nome Eita Que aula que foi isso aí Iam Nossa Eu não lembro disso não Iam Iam Nem lembro que aula que foi essa aí Que aula que ele passou isso aí Iam Uma das primeiras aulas né Operador 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 Não lembro Nossa eu não lembro disso Caramba que droga Operadores Ele passou Operadores aritméticos né Certo Agora esse Iam Está dentro Não lembro Ou vai ter que usar Win O jeito que eu fiz Não serve Vamos ver aqui ó Vamos fazer o teste Silva Jardim Silva Jardim tem Silva Beleza Ah então é aí que ele mostra True ou false né Eu estou cadastrando a pessoa Chamada Jardim Jardim Silva também tem Porque a palavra Silva Está dentro de nome Só que aí a gente bate Em alguns probleminhas também Vou executar de novo Qual o seu nome? É Augusto da Silva Tem Silva? Tem mas ele está dizendo que não Por quê? Porque o Silva aqui está tudo em minúsculo Então o que eu tenho que fazer Ah tem que fazer o esquema lá Se existe Silva Então esse esquema usa Sim sim Esse esquema é bom hein Tudo em minúsculo No nome Ponto Lower Então você pode utilizar Nessas possibilidades Sim Então vamos lá Vou fazer um Silva todo O IN não é Não pule etapas Elas são necessárias Opa desculpa professor Sim ele vai ler Porque ele lê o nome inteiro E procura a palavra né O IN não é um método O IN é um operador do Python Entendi Entendi Ah mas o jeito que eu fiz Não pode ser Menosprezado né Dando uma moral pra mim mesmo Não mas Deu mais ou menos certo vai Tem que mostrar True ou false né Entendi Beleza Então é isso Foi quase Esse foi quase vai Foi quase Mas tá bom Vou anotar aqui Esse IN é importante Porque o IN vai Ter dentro da frase E vai procurar a frase completa né Show de bola Então se fosse Se eu quisesse buscar só no final Alguma coisa que tem só no final Da frase E eu não sei o tamanho da frase Teria que usar o IN também né Beleza Então é isso Por hoje é só Desafio 25 Quase feito né Tentei fazer o IF e o ELSE aí Achei que ia conseguir Mas não consegui Tentei no outro já No outro Nem passei nem perto Esse eu passei mais perto Mas não foi Fiquei feliz à toa Mas tá valendo Tá valendo Tá valendo Então valeu demais aí Espero que vocês estejam Estudando Até daqui a pouquinho Tchau 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 Tchau